Eu conheço o Isaías Ribeiro há muitos anos. Eu era voluntária num grupo chamado Grupo Caleb, que cuidava de pessoas idosas mais experientes. E ele chegou para ser o nosso responsável coordenador, onde eu vi pessoalmente, de perto, como era o tratamento do Isaías com as pessoas, com o ser humano. E vi a espontaneidade que ele tem, o cuidado, o amor, o carinho, não só pelos idosos, mas pelos seus familiares, por todos que participavam ali daquele trabalho. E diante do trabalho que ele desempenhou juntamente aos idosos, foi onde eu percebi o quanto bondoso, o quanto generoso ele é com as pessoas. E um dos momentos mais marcantes no trabalho voluntário nesse grupo foi quando ele promoveu o concurso do Miss Caleb, onde todas as senhoras, empenhadas, envolvidas por aquele carinho, puderam ter uma autoestima elevada. Por isso que eu, como cidadã goianiense, apoio esse trabalho do vereador Isaías, pois eu tenho sido beneficiada, assim como toda a população de Goiânia. Por isso, esse trabalho não pode parar. Legenda por Sônia Ruberti Amém.